Meu recado agora é pra você, tem notícia boa pra você, hein? Isso é bom, claro, que a gente tem que compartilhar. Sabe aquele momento do mês que o negócio aperta e que a gente não tem pra onde recorrer? Deixa eu te contar aqui que agora você tem direito ao cartão de benefício Cardbank. E o que é isso? É um cartão que você tem aí crédito rápido, antecipação salarial e o melhor, sem consulta ao SPC ou Serasa. Diga aí se não é uma mão na roda. E é muito simples, meu amigo, tudo online por meio do aplicativo da Cardbank. É por isso que os servidores municipais de Cabedelo podem comemorar. Crédito garantido, rápido e fácil com o cartão benefício Cardbank. Quer saber mais? Aponta aí agora, meu amigo, perde tempo não. Aponte agora o seu celular, seu smartphone pra esse QR Code que tá aqui, ó, aparecendo na tela. Já aproveita pra baixar o aplicativo e se você preferir, pode entrar em contato também pelo número 0800 015 0001, que também é o WhatsApp. Vou repetir pra você, 0800 015 0001 ou pelo site www.cardbank.com.br barra cabedelo que você consegue, ó, dinheiro rápido e fácil, sem consulta ao SPC ou Serasa. Então, perde tempo não. Faça já o seu Cardbank que é um verdadeiro sucesso, tá facilitando a vida de muita gente por aí, viu? Ligue agora. Intervalo no seu TGM.